Mano, seguinte, tu não me escuta no Spotify, então tá perdendo tempo, tá ligado? Brota no primeiro link da descrição que todas as músicas aqui do canal já estão disponíveis. É nóis! Helheim, Reino dos Mortos e Reino dos Ocultos, é um dos nove mundos da mitologia nórdica, o domicílio dos mortos, governada por Hela, cujo nome é compartilhado com o próprio lugar. A deusa admirava Aivar pela sua crueldade que teve em vida e seus feitos de maldade. Aivar foi considerado um deus por muitos e foi temido por milhões. Considerado o viking e líder militar mais cruel que já existiu e também o mais famoso de todos os tempos. Aivar, quando criança, foi cuidado e criado pelo próprio Odin, o pai de todos. Aivar, por não conseguir andar, desenvolveu um grande e devastador sentimento de raiva, onde ele usava esse poder da mente para alcançar todos seus objetivos. A chegada de Aivar foi celebrada com a música que vocês estão prestes a ouvir. Aivar, por não conseguir andar, não conseguir andar, não conseguir andar, não conseguir andar, sempre destacar, sempre agressivo. Vê quem mais conhecido da antiga era, no salão de borrala. Vão celebrar com a minha chegada. Vê quem mais conhecido, o maior da terra. Por que eles vão me buscar, me levar pra borrala. Vê quem mais conhecido, da antiga era, no salão de borrala. Vão celebrar com a minha chegada. Vê quem mais conhecido, o maior da terra. Por que eles vão me buscar, me levar pra borrala. A raiva me fez um deus mortais, causei o caos da grande categrada. Por sempre eles vão meu nome citar, enquanto os homens tiverem boca pra falar. Entre todos os vikings eu fui escolhido, no grande salão pelo próprio Odin. Minha mente é extrema, uma arma de guerra, explodindo de ideias, garantindo essa terra. Viver no avançado, vem quem mais famoso, todos já conhecem, aí vai o senhor. Como o mundo é supremo, a raiva consola, portanto esse morro é o peso menor. Sempre desafiei, a própria morte, jogando com Deus, nada foi sorte. Não posso andar, uso o poder da mente, assinando avançado, meu passo à frente. Vê quem mais conhecido, da antiga era, no salão de borrala. Vão celebrar com a minha chegada, vem quem mais conhecido, o maior da terra. Qualquias vão me buscar, me leva pra borrala. Vê quem mais conhecido, da antiga era, no salão de borrala. Vão celebrar com a minha chegada, vem quem mais conhecido, o maior da terra. Qualquias vão me buscar, me leva pra borrala.